Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os melhores episódios de acampamento de verão Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Where is the Confed? É um episódio bastante divertido, engraçado, desenvolve os personagens que não são a Lobespin ou o Oscar O que é muito bom porque acaba enriquecendo a história e deixando a gente mais curioso para o próximo episódio First Day é basicamente o primeiro episódio da série que revela tudo que devemos esperar dessa série E introduz muito bem, apesar de ser levemente clichê em alguns pontos Mas a gente acaba relevando porque o primeiro episódio, o primeiro episódio ou ele é ruim ou ele é clichê E o episódio acaba acertando direto, claro que não é o melhor episódio, mas ainda assim começou muito bem Feeling Space, o episódio pode parecer meio sem graça para algumas pessoas que é um planeta em que as pessoas não tem amor Então um desses cachorrinhos acaba revelando que é apaixonado pelo rei E a gente não sabe exatamente como é que vai ser esse negócio, não sei o que, não sei o que Mas assim, é um episódio até bem bacaninha, bem emocional, claro que vai ser um divisor de águas Mas assim, eu gosto, se você não gostar ou achar bem mais ou menos, tudo bem, não tem problema This is my party Vocês não fazem a menor ideia de como deu vontade de cantar a música da Melanie Martinez só por causa desse nome Enfim, é um episódio que é basicamente o aniversário da Suzy, que ela é meio sem graça Pode ter gente que não gosta porque a Suzy é meio chatinha, mas ela foi feita propositalmente para isso Mas é um episódio bem divertido, principalmente no final, em que as pessoas decidem falar o reverso Só para zombar da Suzy e ela não se tocar, o que é muito engraçado e com certeza deve ser uma prática muito comum em alguma parte do mundo Basketball Live, um episódio até bem interessante, divertido, foge um pouco do cenário habitual Que é lá o acampamento de verão e foca mais em um campo de basquete Mas ainda assim, é muito bacana e mostra quão incrível esse desenho é Ice Cream Headish Na verdade, esse episódio lembra bastante algum episódio lá da Cartoon Network dos anos 80, 90 Eu acho que é mais dos anos 90, para ser mais específico Em que basicamente os personagens começam a ter poderes por causa do sorvete das bruxas Aí isso é muito engraçado, muito interessante e divertido Light as a Feature É um episódio até interessante, ele expande bastante o universo do acampamento de verão Dá um foco maior na Globo Espinho, mas assim, é um episódio que eu acho bem divertido, expande um pouco Mas pode ter gente que não goste Fuzz Pink Time Babies É um episódio um pouco bobinho, até bem engraçado, mas do meu ponto de vista ele não chega a ser tão bobo Porque eles tem um limite, ele chega perto do abismo, só que ele consegue não cair e ficar balançando Ou seja, é um episódio bem divertido, interessante, que pode ser irritante para algumas pessoas Time Traveling Quick Pants Ele é um típico episódio de viagem no tempo para tentar consertar as coisas Só que eles vão percebendo que mudar as coisas pode ser meio perigoso E apesar de apelar para alguns clichês e coisas que outros episódios já fizerem até bem melhor É um episódio que consegue segurar muito bem e facilmente, é um clássico dele Suzy e Ramona Quatro episódios maravilhosos, eu acho que são quatro Focados na Suzy, explicando sua história, mostra um pouco sobre o que ela passou Por que ela acha dessa forma Introduz a Ramona como uma personagem bem carismática Assim, é um episódio maravilhoso, sensível, consegue montar uma história que aos poucos vai construindo a história de acampamento de verão Explica melhor a personagem, maravilhoso E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e comenta o seu like E sugestões de que vídeo você quer ver no canal Também não esqueça de deixar várias notificações e deixar o vídeo do like Caso goste dos meus vídeos Então eu sou o André Digo, tchau